Boa tarde, bem-vindos a este ciclo de webinars sobre a Covid-19 e sobre a organização da resposta do sistema de saúde a esta pandemia. Este já é o nosso terceiro webinar, na semana passada tivemos com a Dra. Margarida Tavares também do Hospital de São João e depois também numa discussão específica sobre a organização dos serviços farmacêuticos, em conjunto com a órdenes farmacêuticas, com o Pedro Soares também do Hospital de São João, a discutir esta organização dos hospitais. Tem sido muito útil esta discussão para nós conseguirmos partilhar boas práticas e principalmente contando com o apoio dos profissionais do Hospital de São João que acabam por ter sido um dos primeiros hospitais, ou um dos dois primeiros hospitais que tiveram mais contato com esta realidade e na prática permite-nos ir aprendendo bastante com estes profissionais como é que podemos organizar os restantes hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Eu queria agradecer hoje ao professor José Artur Paiva por estar conosco. É de facto uma honra, não preciso fazer grande apresentação do professor José Artur Paiva, apenas atualmente o seu papel como presidente, quer do Colégio de Medicina Intensiva, diretor do Serviço de Medicina Intensiva e também atualmente o presidente do Diretor do Programa Nacional para a Prevenção, Controlo de Infecções e Resistência a Timic-Crobianos. Muito bem-vindo professor e muito obrigado por estar conosco e eu passaria-lhe já a palavra para começar este webinar e para o ouvir essencialmente também para aprender consigo e com toda a sua equipe a experiência que tem sido esta resposta ao Covid-19, quais é que esta realidade tem hoje e o que é que vai ser aprendido para o futuro. Muito obrigado. Eu é que agradeço, doutor Alessandro Lourenço. Tenho muito gosto em estar aqui em resposta ao convite da associação e na sua companhia. Tenho muito gosto em estar aqui e com todos os colegas que podem estar a conversar connosco nesta altura. É um momento de grande desafio. A Medicina Intensiva tem um papel fundamental na resposta à pandemia porque sabemos da experiência dos países asiáticos, sobretudo da China e agora também de países europeus que estão em fase mais adiantada do que nós. Nós sabemos que cerca de 10, 15% dos doentes atingidos por Covid-19 necessitam de cuidados críticos. E, portanto, a Medicina Intensiva tem um papel fundamental e a estrutura existente da Medicina Intensiva é fundamental para esta resposta. E aqui surge, claramente, um problema em Portugal. Nós partimos de rácios de camas críticas, de camas de Medicina Intensiva por 100 mil habitantes que não está nos melhores da Europa. Pelo contrário, está entre os melhores da Europa. Eu lembro-vos que o sistema alemão, que está a revelar uma boa compliance com este desafio da pandemia, tem 29,2 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. Nós sabemos que o sistema italiano, nomeadamente a Lombardia, tem cerca de 12,5 camas de cuidados críticos por 100 mil habitantes e o ponto de partida de Portugal, há dois meses, era 6,4 camas críticas por 100 mil habitantes. E, portanto, isto colocava-nos numa situação em que era fundamental começar a preparar resposta. Se quisermos virar estes dados ao contrário, com as camas críticas que tínhamos nessa altura, ativas nessa altura, o nosso cálculo era que quando existissem cerca de 1.200 doentes hospitalizados, em geral, não estou a falar agora de cuidados entre os 1.200 hospitalizados por Covid-19, nós poderíamos começar, deveríamos começar a ter alguma sobrecarga da medicina intensiva. E, portanto, é muito importante planear, e foi muito importante planear para conseguirmos responder a este enorme desafio. E esta preparação da resposta, esta resposta em prevenção para sermos capazes de responder passa por dois eixos muito simples. O primeiro eixo, eu diria talvez por três eixos muito simples. O primeiro eixo são exercermos medidas de redução da procura e de utilização do serviço de medicina intensiva por outras situações que não o Covid-19. E o segundo eixo é aumentar, claramente, e capacitar a resposta da medicina intensiva. Eu disse três e não dois, porque o terceiro eixo é fundamental em todas as atividades. Sabermos trabalhar em rede e fazer a rede de medicina intensiva funcionar. Se pegarmos no primeiro eixo, isto é, quais são as medidas possíveis de redução da procura e de utilização da medicina intensiva para outras atividades que não é o Covid-19, surge desde logo uma linha fundamental, que é toda a cirurgia letiva, nomeadamente cirurgia major, cirurgia ocológica major, cirurgia vascular major, que vinha para a medicina intensiva, deve procurar ser diminuída e até procurar outras áreas em que deve ser recebida em pós-operatório. Isto é, a esmagadora maioria dos hospitais fechou a atividade cirúrgica eletiva. É evidente que há alguma atividade cirúrgica em que o tempo para cirurgia tem uma implicação muito forte no outcome clínico que tem que se manter. E são exemplos disto a cirurgia cardíaca, alguma cirurgia cardíaca, alguma cirurgia vascular, alguma neurocirurgia, alguma neuroradiologia de intervenção e o peso do doente pós-operatório eletivo não só é reduzido globalmente como deve deixar de ser acolhido pela medicina intensiva procurando outras áreas de unidades pós-amestésicas ou de recupro. Depois há muita atividade que a medicina intensiva faz em Portugal em muitos hospitais e que também tem que ser repensada e alguma dela anulada. Nós tínhamos muita atividade de out-reach, isto é, muita atividade fora das portas das unidades de cuidados intensivos. Tínhamos consulta externa de follow-up e essa consulta neste período deve ser cessada. Temos equipas de emergência interna que acorrem aos pisos de internamento hospitalar quando um doente deteriora e tem variáveis fisiológicas mais preocupantes, que também devemos entregar a outro setor de pessoas qualificado para este exercício e pelo menos reformular o seu ramo é frente. Finalmente, terceiro ponto nesta redução de procura e de utilização do serviço de uma cirurgia intensiva, temos que cada vez mais tomar decisões adequadas em termos de internamento para cuidados intensivos. isto é, nós temos que ser capazes de tomar decisões com componentes éticos muito significativos e que nos levem a não admitir em medicina intensiva situações que são cuidados sem valor, isto é, cuidados fúteis, cuidados que não adicionam ao doente nada de positivo e benéfico. Esta perspectiva é fundamental para sermos capazes de responder ao desafio que temos em mãos. E, evidentemente, não admitir em medicina intensiva os doentes para os quais seria encarniciamento terapêutico e seria futilidade terapêutica fazê-lo implica que estes doentes têm cuidados e conforto em outras áreas hospitalares que não a medicina intensiva. Um terceiro ponto, um quarto ponto ainda dentro desta área de redução de procura e de utilização da medicina intensiva é a criação de unidades de internamento de nível 1. Há uma quase ausência deste nível de internamento nos hospitais portugueses, isto é, nós temos internamento de nível 3, a que chamávamos antigamente de nível intensivo, que eram as intensivas, nós temos internamento de nível 2, a que chamávamos antigamente de nível intermédio e nós temos enfermaria. Mas há claramente uma área de nível 1 em que se exige uma monitorização mais contínua e até um staffing, sobretudo do lado de enfermeiros superior ao de enfermaria, que não é muito habitual nos hospitais portugueses. Essas áreas são, hoje em dia, absolutamente fundamentais nos hospitais para a resposta ao Covid-19 e depois, no final, poderíamos voltar a esta área. e, na minha opinião, há toda a vantagem de não ficarem diretamente na dependência da medicina intensiva, uma vez que o cor da atividade da medicina intensiva deve ser dirigido nesta altura para o doente realmente crítico. O segundo eixo de medidas dirige-se à capacitação e à expansão dos serviços de medicina intensiva. Algo que foi feito na esmagadora maioria dos hospitais, mas que creio que ainda não está completamente realizado em todos os hospitais e que, em minha opinião, é inadmissível que não seja feito nesta altura, é a ativação de todas as camas inactivas de medicina intensiva. É sabido que havia, à escala nacional, uma série de camas instaladas, com a estrutura terciária instalada, ventilador, monitores, bombas e seringas de perfusão, e que não estavam ativas por carências de recursos humanos. É absolutamente vital que estas boxes assistenciais, estas áreas assistenciais, sejam ativadas. É absolutamente essencial ter a capacidade máxima a funcionar nesta altura. De outra maneira, não poderemos dar resposta. Mas, mais do que isso, é preciso ter a noção e a consciência que temos que expandir o número de camas intensivas. Eu creio que isto está a ser evidente em vários dos nossos hospitais. Isto é o estabelecimento de planos de contingência que estabelecem níveis sucessíveis de resposta e que vão criando em áreas, algumas delas até que ficam desertificadas por a linha de produção, a que diziam respeito, ter sido cessada durante a pandemia, mas aproveitar essas áreas, no máximo juízo de eficiência, isto é, geraremos eficiência se expandirmos para áreas que já têm algum equipamento que é necessário à prática da medicina intensiva e são exemplos dessas áreas, as áreas de recobro, pós-amestésicas, os blocos, etc. Finalmente, uma terceira, um terceiro elo muito importante desta capacitação do serviço de medicina intensiva e que também o país tem percorrido um caminho progressivo de melhoria ao longo dos últimos anos, é a gestão comum e integrada de todas as camas caríferas. A nossa resposta é muito melhor, a segurança do doente muito maior, a disponibilidade de cama muito maior, a capacidade de flow in e flow out e de adequação do nível de cuidados às necessidades do doente, tudo isso é muito melhor se houver uma gestão comum e integrada de todas as camas de nível 3 e 2 de um hospital. Nós temos em Portugal uma tendência contrária, as coisas nascem ou nasciam muito do entusiasmo de cada um, do entusiasmo dos líderes, isto é, o driver para se fazer coisas e se criar coisas não era a necessidade do cidadão, mas sim a genica, a energia, o entusiasmo de um líder particularmente inérgico e marcante e, portanto, acabamos por ter múltiplas unidades, por vezes dispersas por vários serviços hospitalares. Esta é a altura para esta resposta de essas unidades se unirem numa mesma resposta e isto evidente exige muitos líderes e todos devemos ser líderes nesta altura, mas exige uma direção que coordena este esforço. Outra área que é absolutamente essencial nesta capacitação é a criação de coortes claros, isto é, nós temos dois coortes evidentes, nós precisamos de funcionar em medicina intensiva como um coorte COVID e um coorte não COVID e isto exige as normas de prevenção e controle de infecção, mas não só, isto é exigido também por uma boa política de recursos humanos que permita reduzir o risco da exposição a um grupo de profissionais que pode ser backup daquele que está na linha da frente em cada momento e, mesmo dentro do coorte COVID, nós devemos ter um grande coorte de COVID confirmado, de casos de COVID confirmados e um pequeno coorte com um turnover mais rápido e será tanto menor este coorte quanto mais rápido for o teste diagnóstico, o resultado do teste diagnóstico, um pequeno coorte de casos suspeitos. Para dar uma ideia, aqui no Centro Hospital de São João nós temos duas camas do nosso coorte COVID que são casos suspeitos e que estão, de alguma maneira, isoladas do restante grupo COVID, uma vez que tentaremos sempre que um suspeito de COVID que se venha verificar que é negativo, não tenha contactado antes dessa verificação existir com um suspeito de COVID que se venha verificar positivo. E, portanto, a existência destes coortes individuais para esta área de suspeitos é relativamente importante pelas razões que acabei de explanar. Outra linha de capacitação é, evidentemente, os recursos humanos e esta é a linha fundamental. O SARS-CoV-2 é um inimigo terrível porque atua em duas frentes. Não só exige de nós mais recursos humanos porque é uma doença altamente transmissível e, como vos disse, causa casos críticos de uma porcentagem que não deixa de ser significativa. Portanto, não só exige mais recursos humanos como, pelo outro lado, delapida recursos humanos porque alguns de nós vão ficando sucessivamente doentes e esse risco existe e está a se verificar já nas nossas instituições. Portanto, é muito importante que nós capacitemos as nossas estruturas com recursos humanos. E os recursos humanos, na minha opinião, devem ser selecionados com base nas duas grandes características que permitem a seleção de uma pessoa. Por um lado, os conhecimentos e as capacidades. Trabalharem até agora em áreas que são semelhantes à medicina intensiva ou terem trabalhado na medicina intensiva e terem deixado de trabalhar e, portanto, ainda têm esse know-how. Mas o outro lado, muito importante, é o compromisso, a motivação, a vontade de ajudar. E estes dois lados são absolutamente fundamentais na seleção dessas pessoas. E eu digo sempre seleção. Isto é, as pessoas que vêm ajudar de outros serviços que vêm ajudar para a medicina intensiva devem ser selecionadas e devem ser sobre elas realizada pedagogia, nomeadamente a pedagogia de cuidados críticos, mas também a pedagogia de prevenção e controle de infecção, nomeadamente uso de equipamentos de proteção individual. A própria gestão das equipas e dos recursos humanos deve ser modificada, isto é, não só no trabalho assistencial, mas desde logo no trabalho assistencial. Nós temos que procurar que o mínimo de pessoas contacte com o doente, que só vá junto do doente, que só vá para dentro do quarto ou do quarto de isolamento, as pessoas estritamente necessárias à realização da função. Nós temos que procurar que numa ida se procuram efetuar várias tarefas que antigamente eram feitas por pessoas diferentes. Um tirava a temperatura, outro via a glicemia, outro a escoltar. E, portanto, esta nova gestão do percurso assistencial numa lógica de maximização da segurança dos profissionais, o que passa por uma menor exposição, mas também por um menor consumo de equipamentos de proteção individuais que não é, que seja despiciando. Isto é, se estivermos sempre a tirar e a vestir e a tirar e a vestir, estamos a realizar um consumo que pode ser provamento. Depois, desde logo, ter equipas de backup. Isto é, como vos disse há pouco, ter equipas que estão na área Covid e equipas que não estão, de maneira a termos equipas de backup que possam ser substituídas. E, finalmente, até remodular, eventualmente, os horários, de forma a não fazer turnos tão extensos, porque, como quem está no terreno sabe, viver dentro de alguns equipamentos de proteção individual durante bastante tempo é bastante mais difícil do que entrar com o nosso habitual isolamento de contacto ou de cultivo. Uma outra linha de capacitação, muito importante, ainda na área dos recursos humanos, é termos uma estrutura de apoio psicológico e social. Todos nós temos família e devemos estar menos preocupados com ela do que muitas vezes estamos quando estamos a trabalhar e, nessas circunstâncias, a existência de apoios sociais para as famílias, até gregários dentro dos vários serviços e unidades, é uma ideia interessante e o apoio psicológico pode ser e é muito necessário, se não nesta fase muito inicial, a tempo será muito necessário, tanto para doentes como para profissionais. Finalmente, para tocar um ponto que muitas vezes é falado inicialmente, mas eu creio que é o último equipamento, isto é, nós precisamos de garantir estoque e restoque de equipamento, equipamento, seja infraestrutura de medicina intensiva, bombas e seringas de perfusão, ventiladores, máquinas de diálise, ECMOS, mas precisamos também dos lembrados consumíveis e dos equipamentos de proteção individual. Eu digo que é o último porque eles não fazem milagres sem pessoas e as pessoas estão sempre à frente na minha preocupação e esta utilização dos equipamentos deve ser também um exercício de eficiência, isto é, nós devemos inventariar o que temos dentro do serviço de medicina intensiva, alguém deve inventariar o que há noutros serviços e que deixou de ser preciso por encerramento dessas linhas de produção ou por franca diminuição dessas linhas de produção e devemos fazer a soma do que eu tenho e o hospital tem que não vai ser usado agora e só pedir aquilo que é adicional à soma dessas duas coisas. Finalmente, temos que ter a rede a funcionar e eu queria uma palavra muito significativa para isto. Só é possível responder a este desafio do Covid-19 se todos os hospitais com o serviço de medicina intensiva responder, se todos ativarem camas inativas, se todos expandirem o número de camas, se todos ganharem recursos humanos adicionais, se todos se equiparem com equipamento de proteção individual, infraestrutura doceária de box assistencial e consumíveis, se todos pensarem coortagem e fluxo e circuitos diferentes para Covid e não Covid, se todos pensarem que há um subgrupo de doentes fica suspeito durante 8, 12, 16 horas até termos um resultado. Só se todos funcionarmos desta maneira é que vai ser possível responder a este desafio. E no fundo, as regras de referenciação de doentes serem aquelas que eram antes do Covid, isto é, é para o doente ter algo específico que remete para um serviço de medicina intensiva e não para outra, porque pelo Covid, pela insuficiência respiratória do Covid ou pela disfunção multiorgânica do Covid, em boa verdade, todos os serviços de medicina intensiva são chamados a responder. E é, devo dizer, extraordinário para mim ver o entusiasmo, o sentido de missão, a motivação e a enorme vontade de ajudar que os intensivistas portugueses estão a ter. Ver este movimento de um enorme entusiasmo, de uma enorme preparação, de uma enorme comunicação entre equipas de hospitais diferentes, de forma a capacitar esta resposta, é para mim uma notícia, não é uma surpresa, mas é uma notícia e um conforto muito significativo e sem dúvida que é o fator fundamental para vencermos o vírus. Estou à disposição daquilo que queiram perguntar ou sugerir? Obrigado, professor. Eu dava nota que as perguntas podem ser colocadas na caixa Q&A, que tenham perguntas e respostas que têm no vosso monitor e depois eu farei a organização das perguntas para colocar ao professor José Artur Pai. Eu já agora colocava-lhe algumas questões que poderão fazer algum sentido, que falou, por exemplo, na questão do alargamento de camas, a necessidade de alargarmos o número de camas disponíveis, mas há aqui uma questão também permanente, que é a questão de termos recursos humanos preparados para responder a estas camas críticas. Há algum plano, por exemplo, no São João, para treinar mais profissionais, até considerando, por exemplo, os problemas que vamos ter até de infecção de profissionais. Como é que isso está a ser planeado ou como é que sugere que isso possa ser planeado? O que nós fizemos aqui no Centro da Hospitalar de São João foi, como sabe, nós temos um serviço grande, nós temos normalmente 66 camas críticas no serviço de medicina intensiva e depois temos até mais 6 no serviço de doenças infecciosas e funcionamos em integração de funcionamento, digamos assim, e o que fizemos aqui foi criar um plano de contingência que previa o alargamento das camas até 87. Portanto, o nosso belo final do número de camas vai a 87 e, evidentemente, para isso, criamos coortes de profissionais. O que nós pensamos é que temos um serviço de medicina intensiva em 3 pisos. No piso 8 está já e mantivemos uma unidade que é fundamentalmente neurocrítico, isto é, aquilo que é a missão deste hospital continua a existir, isto é o traumatismo crânio-encefálico, o AVC, o acidente de Páscoa cerebral grave, continua a existir e, como sabem, este é um hospital de referência para esses estudantes neurocríticos e, portanto, mantivemos essas 16 camas entregues a uma equipa que foi restrita ao mínimo. Portanto, nós temos apenas 7 pessoas agora, 7 médicos séniores nessa área. Depois, temos no piso 1, 24 camas, 12 de nível 3 e 12 de nível 2, que serão a medicina intensiva polivalente não-COVID, isto é, reduzimos também para 24 camas a resposta não-COVID e temos, nesta altura, que estamos no nível 3 do plano de contingência, o plano de contingência tem 6 níveis, estamos no nível 3 do plano de contingência, nós temos a medicina intensiva do piso 6 dedicada ao COVID e concentramos a esmagadora maioria dos recursos de serviço nessa área, ficando os dois outros pisos com o mínimo de recursos. Além desta concentração, houve generosidade enorme, isto é, nós tínhamos dois médicos até no estrangeiro a fazer estágio e ambos quiseram voltar voluntariamente para ajudar nesta fase e fomos buscar mais 5 médicos a outros serviços. Fomos buscar, nomeadamente, jovens especialistas de duas outras especialidades que se juntaram a nós para reforçar a equipa durante este período, durante este período da pandemia. Isto é outra notícia sensacional, é ver como os hospitais são capazes de se unir, e o Hospital São João é muito exemplo disto, uma união brutal entre os vários serviços quando temos de responder a este desafio e, portanto, temos nesta altura mais 5 especialistas e está previsto eventualmente como a ativação deles superiores do plano de contingência e buscarmos mais algumas. Reparem, estou a falar de médicos em que o nosso plano nem exige muito mais médicos. Eu ainda ontem falava com um colega italiano e ele dizia que mais do que mais médicos precisamos de turnos mais pequenos, isto é, o Covid cansa e exige que a gente faça turnos menos grandes, fazer 24 horas de trabalho vai ser muito complicado e esse é o nosso habitual, mas o elo fundamental que nós precisamos é enfermeiros. Isto é, neste tipo de doentes é fundamental que tenhamos um raço de enfermeiro doente que não seja nunca, mas nunca, nunca, inferior a um para dois e que idealmente seja sempre um para o outro. E, de facto, o que fizemos aqui foi ir buscar enfermeiros às equipas do bloco e às equipas da comunidade pós-anestésica do recobro, isto é, fomos buscar enfermeiros que têm uma linguagem semelhante à medicina intensiva e também fomos buscar pessoas que trabalharam connosco e agora até por razões familiares tinham ido por outros serviços com horários menos intensos, mas que agora muitos deles voluntariamente quiseram ajudar. O tempo para formação é, infelizmente, muito pouco. É menor do que aquele que tivemos na pandemia da gripe em 2009, em que tivemos, no fundo, seis meses para nos preparar. Aqui o tempo de resposta é pouco, porque, no fundo, desde dezembro temos o problema e, portanto, o tempo é muito pouco e exige que a gente vá buscar os mais qualificados. Daí eu pôr aquela ênfase, quando falava há pouquinho, na questão da seleção dos recursos. Ser escolhido é muito melhor do que ser destinado em todas as coisas. Bom, portanto, estamos até a considerar aqui para unidades de nível 3, portanto, cuidados críticos intensivos, estamos a falar de um enfermeiro para por doente e a falar de permanentemente, em todos os turnos. Sim, eu diria que depende um pouco da tipologia, da geografia de... Quando temos quartos de isolamento é muito difícil não ter um enfermeiro, ter menos, é muito difícil. Quando temos uma geografia de corte, em que, por exemplo, são duas câmeras no mesmo quarto, nós podemos ter, até selecionar doentes menos pesados, com menos carga de trabalho, e ter um enfermeiro para dois doentes. O pior do que isso é absolutamente, absolutamente impossível. Podemos dizer que estamos a tentar construir como rácio global do nosso espaço um enfermeiro para 1.3 doentes. O que tem a ver com a tal geografia dos quartos de isolamento ver a suas áreas de corte. E neste nível 1, que praticamente são... Principalmente assistentes operacionais, que são muito importantes nestas situações em que o controle de infecção é muito relevante. Portanto, também as assistentes profissionais, tivemos que ir buscar pessoas que tinham trabalhado connosco e deixaram de trabalhar e que agora regressaram, que estavam noutros serviços. E eu lembrava que esta articulação dos vários grupos profissionais é absolutamente fundamental. Professor, já agora também nas unidades de nível 1, estou a imaginar que seja uma grande maioria dos doentes com a vida. Estamos a falar de doentes que necessitam de oxigenoterapia, mas que naturalmente não precisam de ventilação mecânica, que esses seriam os críticos. Por que estou entusiasmado com isto? Porque esta é uma doença nova e a gente vai descobrindo como deve reagir a ela ao longo do trabalho. E estes dias foram um ensinamento enorme porque, em boa verdade, o Hospital de São João tinha, na sexta-feira passada, seis doentes críticos Covid e agora estamos a chegar ao trigésimo. Portanto, é uma experiência enorme e percebemos a história natural da doença, começamos a perceber. E eu diria o seguinte, há uma fatia de pessoas que têm que não unir-te por Covid e insuficiência respiratória, mas que por comorbilidades significativas, nós estamos obrigados a dar cuidados de terapêuticos e de conforto, mas a quem não iremos fazer suporte invasivo de vida, a quem não vamos ventilar invasivamente, não vamos suportar o rim, não vamos pôr aminas vasopressoras. Portanto, este grupo de pessoas tem que ter uma área onde os cuidados sejam dignos e adequados e nós sabemos até que formas de ventilação não invasiva podem ser medidas de conforto também, não só de tratamento, mas de conforto. Portanto, este é um dos segmentos que eu acredito deve ir para o tal nível 1 de cuidados, que é muito menos consumidor de recursos do que o intensivo e se metemos estes doentes no intensivo, lá está o low value care e o low value care não temos resposta para os que verdadeiramente beneficiam dele. Pois outro segmento que é importante para este nível 1 é o doente que melhora em medicina intensiva, isto é, aquele que vai melhorar depois de ventilação invasiva e de suporte orgânico e que precisa de um step down que pode não ser tão repentino como ir logo para a enfermaria. Mas um outro grupo que aprendemos talvez durante estes dias que existe que é o doente que, sendo esta uma doença traiçoleira em que há uma dicotomia, uma decalagem, um gap muito grande entre sintomas e nível de oxigênio, digamos assim, isto é, os doentes que têm hipoxemia, oxigênio baixo e têm poucos sintomas decorrente disso, o que temos feito é ter um limiar de internamento em medicina intensiva relativamente baixo, isto é, o doente que está a piorar, a responder pior à máscara normal de oxigênio e entra para intensivos. E depois há dois grupos, a gente põe uma forma de pressão positiva ligeira, nomeadamente oxigênio-terapia nasal de alto fluxo e ou respondem muito bem ou não respondem e temos que avançar para intubação e ventilação invasiva. Aqueles que respondem muito bem, eu creio que ao fim de 24 e 48 horas podem ir também para esta área N1 sem ter propriamente necessitado suporte orgânico invasivo. Portanto, esta área N1 cria um outflow de doentes de medicina intensiva que reduz low value care e que aumenta a disponibilidade de queimas em medicina intensiva, evita a entrada de doentes que seria encarnicamento terapêutico colocar lá e portanto permite, isto que eu acho muito importante, permite que o intensivista e os enfermeiros de intensivos se dediquem àquilo em que são realmente uma mais-valia, que é um segmento de doentes bastante crítico. Ótimo, obrigado. Eu também deixo-me dar nota que agradeço também que connosco também temos colegas brasileiros, nomeadamente do Rio de Janeiro, mas também um pouco por todo o Brasil, do Conselho de Medicina do Rio de Janeiro que estão connosco e também agradecer a sua presença. Aqui já responder aqui a uma pergunta também que foi aqui colocada. Quais é que são as dificuldades na abordagem intensiva destes doentes COVID positivos? Como é que eles se comportam? Ora, em termos clínicos, portanto, a esmagadora maioria apresenta-se à medicina intensiva com insuficiência respiratória, portanto, com quadros de pneumonia e insuficiência respiratória, que, como disse, são muito traiçoeiros, isto é, a evolução da insuficiência respiratória é muitas vezes muito rápida e muito pouco sintomática. Nós perguntamos ao doente como é que se tem uma saturação de oxigênio a baixar, perguntamos ao doente como se sente e ele habitualmente diz que se sente relativamente bem, portanto, temos que ter um olhar clínico muito arbusto para detectar esta deterioração, que as formas de ventilação não invasiva que usamos, procuramos fazê-lo por pequenos passos de tempo, isto é, avaliar rapidamente se há resposta ou não resposta e, se não há resposta, avançar para a intubação e ventilação invasiva. Também posso dizer que a nossa experiência é que as primeiras horas de sobreventilação invasiva são habitualmente muito complicadas, isto é, temos alguma dificuldade de ventilação e algum grau de hipoxemia nas primeiras horas de ventilação invasiva, sendo que depois, refeita essa, passada essa fase, a maioria dos doentes não exige, tem uma compliance boa, 40, 50, tem um driving pressure que não é muito alta, conseguimos ventilação, ventilá-lo relativamente bem, não exigem pique muito elevado e, portanto, a esmagadora maioria destes doentes coincide com este grupo. É claro que há um outro grupo, de que já temos, nomeadamente, um doente que progride não só com o quadro respiratório, mas com o quadro sistémico, isto é, não só tem disfunção respiratória, tem disfunção cardiovascular, nomeadamente com choque e disfunção renal. Nós sabemos que esta doença é capaz, por ativação da imunidade adaptativa, promover uma tempestade de citosinas que leva a esta resposta inflamatória sistémica e, nomeadamente, temos já no Hospital de São João, dois doentes sem ECMO, um deles com este quadro mais inflamatório sistémico. Este tempo de ventilação mecânica, qual é que é a duração que geralmente têm tido? Desculpa, o que não ouvi? O tempo de duração, na prática, a demora de que estes doentes estão em ventilação mecânica antes de fazer o step-down? Nós vamos descobrir isto, não é? Na ventilação mecânica invasiva ainda não estupramos nenhum, mas aquilo ainda ontem estive em conversa com colegas italianos também, numa webinar, e o que os reportes dizem é cerca de 10, 12 dias de ventilação invasiva para este subgrupo que tem disfunção respiratória pura, digamos assim, com uma única disfunção. Isso é outro problema. Não só são muitos doentes a entrar, portanto temos uma aceleração da aquisição de doentes muito significativa, mas também temos uma perspectiva de alta relativamente demorada, portanto tem um tempo de estadia em medicina intensiva muito significativo e, portanto, quer dizer mesmo, abram mais camas, abram mais camas ou obtenham mais recursos. O professor, aqui uma pergunta também aqui relacionada, é que na prática, quais é que são dispositivos de substituição renal que estão a ser utilizados nestes doentes? Pois, nós usamos os aparelhos de emo-filtração de novenosa contínua, normais, que usamos para todos os doentes. Nós temos aqui na medicina intensiva do Hospital de São João um princípio que, embora esta seja uma doença nova, procuramos não mudar muita coisa do ponto de vista terapêutico de suporte orgânico em relação às outras coisas, isto é, mudar em crise não é habitualmente uma boa ideia. Portanto, nós procuramos entrar para o suporte orgânico, não estou a falar para a terapêutica específica da doença, mas para o suporte orgânico com os conceitos que tínhamos dos restantes doentes e, claro, muito abertos a ir aprendendo com a doença. Como eu disse há pouco, é uma pedagogia constante. Todos os dias, quando vamos a casa, sabemos um bocadinho mais, mas os conceitos com que entramos são muito semelhantes aos da outra doença. Nós usamos a emo-filtração de novenosa contínua semelhante aos outros critérios que usamos para os outros doentes. É claro que o tal subgrupo que lhe falei, que tem uma resposta inflamatória sistémica muito significativa, nos coloca problemas especiais, nomeadamente da durabilidade do filtro, da membrana de filtração e, sobretudo, quadros que têm com a agropatia de abímonos muito elevados. Nós temos um receio de que realmente possamos ter mais dificuldades de filtrar estes doentes do que os outros, mas, repito, temos um doente, nesta altura, em suporte renal, usamos os critérios normais que usamos com os outros doentes e está a correr normalmente. Obrigado, professor. Eu, entretanto, passar aqui para perguntas mais natureza organizacional. Há aqui uma pergunta muito específica, que estas áreas de cuidados N1 e N2 no São João são geridas por quem? Intensivistas, já integram os sociologistas de medicina interna, infecciologia, como é que está a funcionar? Nós temos um serviço de medicina intensiva que agrupa as tais 66 camas, 3 pisos que funcionam como medicina intensiva. Nós temos uma longa história, precisávamos de um seminário de 7 episódios deste para contar, várias unidades dispersas, umas vindas da clássica reanimação, outras do pós-operatório, outras da emergência e da urgência hospitalar e, portanto, todas estas unidades no início, no final dos anos 90, coalesceram num serviço de medicina intensiva, com um diretor único e com coordenadores por piso, isto é, como temos três pisos, temos um coordenador médico e um enfermeiro-chefe por piso e, portanto, é esta gente que gera o serviço de medicina intensiva. Em política de expansão, eu não tenho dúvida na resposta, é a medicina intensiva que faz a estampa, a sua cadeia hierárquica, portanto, direcção, coordenadores médicos e enfermeiros setos, são as pessoas que vêm ajudar de outras áreas, coaptam-se nestas equipas e, à medida que expandimos, vão surgindo líderes naturais, isto é, à medida que criamos uma área nova e, como lhe disse, já criamos uma a mais neste nível 3, é natural que haja ali a emergência de uma pessoa, de um sub-líder ou de um coordenador daquela área, tanto do lado médico como de enfermeiros, que saem sempre do staff da medicina intensiva. Esta é também uma oportunidade enorme para os mais jovens mostrarem essa capacidade organizativa e essa capacidade de gestão, mas, quer dizer, não pode ser do outro lado, senão da medicina intensiva, evidentemente. E, em termos de integração destas equipas, acaba por assegurar-se que em todas as equipas há uma liderança da medicina interna, que na prática também estão a integrar outros profissionais de outras áreas, não é? Sim, o que vamos fazer é coartes de equipas, como lhe disse, e em todos esses coartes temos pessoas da medicina intensiva e pessoas que vieram de outros serviços, sendo que a coordenação de turno e de equipa é da medicina, é de uma pessoa da medicina intensiva, mas essa mistigenagem também de saberes é muito importante. Primeiro para haver equidade de tratamento ao longo dos vários espaços de guia e das várias unidades e depois também para haver partilha de saberes dentro daquela área. Portanto, fizemos isso muito mais do que a ideia de que quando formos, por exemplo, para o bloco vão ser os enfermeiros do bloco a trabalhar, não, lá não, será sempre a constituição de equipas mistas em que a coordenação da equipa é da medicina intensiva. Há aqui mais uma pergunta, eu creio que o professor também já respondeu aqui aos turnos, ou pelo menos aos rácios de médicos por doentes, mas na prática, qual é que são os turnos, será também importante a audiência saber, quer da enfermagem, quer de médicos, qual é que é a duração normal dos turnos atualmente? Muito bem, nós estamos precisamente a pensar nisso, a duração normal, nós temos três durações de turno médico, uma duração de 6 horas, uma duração de 12 horas e uma duração de 24 horas. É possível que tomemos a consciência que os turnos de 24 horas vão começar a ser muito complicados e difíceis quando temos uma carga de doentes muito significativa e, portanto, vamos tender a reduzir esses turnos. Repare, nós estamos ainda numa fase de lua de mel, quer dizer, nós temos ainda o enorme entusiasmo e a motivação de ser úteis socialmente e de perceber que a nossa especialidade, a nossa diferenciação é muito útil à sociedade, de perceber que estes casos não são apenas de pessoas de idade, ao contrário do que muita gente diz, portanto, nós temos doentes internados com 40 anos, com 50 anos e com 60 anos e, Deus me livre dizer que uma pessoa de 60 anos é velha e, portanto, nós não é só uma doença do velho e há quadros graves em indivíduos relativamente jovens e no pico da vida e, portanto, sermos úteis a estas pessoas e a todas é para nós um entusiasmo, mas eu estou certo que nós devemos ter alguma política de, isto é, temos que nos preparar para correr uma maratona e não para correr 200 metros, isto é, temos que entrar numa velocidade que nos permita durar um tempo que isto vai durar que não vai ser provavelmente tão breve. reparo, nós pensamos que o pico em medicina intensiva será provavelmente no final do mês de Abril, terceira e quarta semana de Abril, provavelmente, final de Abril será o pico, mas o pico é apenas o pico, quer dizer, teremos que continuar a tratar estes doentes para lá desse pico e, portanto, estamos a falar provavelmente de 4 meses, 3, 4 meses de trabalho muito intenso. Portanto, há aqui várias perguntas mais específicas sobre que terapêuticas é que vão ser aplicadas a estes doentes, tem que ter sido uma grande polémica até na realização de vários medicamentos que não estão a ser, como a hidroxicloroquina, o lopinavir, o ritonavir, o rendizivir, não sei se quer elaborar alguma coisa sobre esta matéria. É uma doença também, dentro das várias coisas mais desta doença é que também não tem uma terapêutica específica, isto é, quando veio a pandemia de H1M1, nós tínhamos um fármaco específico, o zeldamivir e depois até o zanamivir também, para tratar a doença de uma forma específica e para esta não temos, não é? Portanto, nós temos umas armas que são ou off-label ou obtidas em tratamento off-label ou obtidas por AOE, quer dizer, são as duas metodologias e, de facto, destaca-se aqui a terapêutica antivírica, o remdesivir é uma esperança, mas repara, é uma esperança, é algo que não está baseado em evidência, portanto, nós, seria bem, em minha opinião, nós pensarmos também em desenhar estudos de investigação nesta área para ver a importância do remdesivir, eu creio que os outros antivíricos que têm sido usados desde a publicação do último paper de New England deixam de ter, deixam de fazer sentido. Depois temos a hidroxicloroquina associada ou não à azitromicina, que parece algo que está a ser profundamente usado, mas para formas, eu diria, até menos graves e mais precoces do que quando os apanhamos em cuidados críticos, tomado durante 4 ou 5 dias e quando a relação entre o pH do O2 e a fração inspirada do oxigênio começa a descer, não depois já em medicina intensiva, diria eu, e também, mais uma vez, off-label, e depois temos o tocilizumab, que é de facto algo que pode ser útil, mas também não sabemos, e portanto, mais uma vez, era muito útil aproveitarmos isto para a investigação e para aprendermos, porque eventualmente o vírus não se vai totalmente embora, o tocilizumab para aqueles que apostar as quadras de hiperinflamação e resposta inflamatória sistémica. O acesso a estes medicamentos também é algo que o país está a procurar responder, como sabe, a nível sistema, e estes, nomeadamente ao tocilizumab e ao remdesivir, está a procurar resolver, como aliás outros países europeus, a hidroxicloroquina, estamos a usá-la nessas fases menos graves, quer dizer, graves, mas não tão graves da doença. Tem aqui uma pergunta específica, perguntar se estão a utilizar alguma anti-intervalcina 1 ou anti-intervalcina 6. Não, não estamos, e creio que essa pergunta é muito interessante, precisamente o tocilizumab é nessa fatia de fármacos, nomeadamente esta em termos da intervalcina 6, e uma pergunta muito interessante é que biomarcadores é que nós devemos usar para seguir estes estudantes, e eu creio que, provavelmente, o uso de proteína C reativa e de aduzimento de intervalcina 6 poderia ser muito interessante para desenhar o tal estudo de investigação para ver se o tocilizumab poderia ser útil ou não. Assim como já agora, a utilização da procalcitonina para decidirmos de quando e por quanto tempo mudamos os antibacterianos, porque outro risco desta doença é gerar um abuso que é causado por um vírus, gerar um abuso de antibacterianos com medo de haver ou co-infecção bacteriana ou super-infecção bacteriana. E esse abuso de antibióticos não me parece, como sabe, nada de boa ideia e creio que devemos ser muito parcimoniosos nessa utilização de antibacterianos. Há aqui também uma pergunta muito específica, em termos também terapêuticos, é a utilização de corticoides só nos imperiflamados? Nós não usamos corticoides e creio que a recomendação é não ser em doentes com choque refratário, isto é, usamos corticoides exatamente nas situações e na dose que usamos para as outras situações de choque cético, digamos assim, quando temos uma necessidade de dose muito grande de aminas vasopressoras, aí fazemos uma pequena dose hidropertisona, 200 miligramas por dia, por poucos dias, 4, 5 dias e sem descalação, sem tupper off. Mas tirando essas circunstâncias, não creio que seja muito boa a ideia dar um imunossupressor a um doente que já está em um deprimido. Há aqui uma pergunta específica, deve ser mais aqui de um anestesiologista, que é qual é que estou a fazer uma piada. Já qual é que é a preferência de medicação para a sedação deste tipo de doentes? Qual é? A medicação para a sedação destes doentes. Se existe alguma preferência? No doente crítico, no doente crítico grave, nós precisamos que o doente esteja totalmente sedado e adaptado ao ventilador e usamos normalmente Propofol, um farmaco anestésico, e um pióide, habitualmente o fentanil, o remifentanil, mas portanto um opioide e Propofol em fases de desmame ventilatório, e estes dentes são muitas vezes difíceis de gerir no desmame ventilatório, podemos usar outros fármacos. Nós procuramos sedar o mínimo possível e sabemos que a sedação neste, como noutros casos, é indutora de quadros de delírio e de síndrome pós-cuidados intensivos, portanto procuramos sedar o mínimo possível, mas nos quadros mais graves temos que usar este tipo de fármacos que lhes falei, depois em desmame usamos muitas vezes o pióide, um dexamide etalmedina também, portanto, mas são coisas também já extremamente técnicas, digamos assim. Vou fazer a última pergunta sobre terapêutica, depois voltamos às questões mais na natureza organizacional, e há aqui uma pergunta que junta as duas vertentes, que é na prática dos serviços de medicina intensiva, se devem ter algum reforço de medicação para prever esta necessidade de resposta a estes doentes. Algum apoio de medicação? Algum reforço, algum reforço de medicação que devem ter estes serviços. Mas, sem dúvida, reparo, nós, primeiro, são muito, nós temos, a situação é responder a tudo aquilo que respondíamos antes, com raras extenções, e essa rara extenção é fundamentalmente a cirurgia eletiva, e responder a isto também, portanto, isso é uma, em termos de consumíveis e em termos de farmácia, isto é um upgrade espantoso e é uma reformulação extraordinária de stock e restock, e depois, reparo, não é só isso, é também de preparação e de local de trabalho, porque também esses circuitos da medicação têm que ser modificados numa base de que estamos a viver num corte em que temos que fazer não só isolamento de contacto e de cutícula, mas também de via aérea, portanto, todos os nossos circuitos habituais têm que ser repensados. O que é que se põe dentro do quarto? Aquilo que eu lhe dizia, tentar poupar entradas, quer dizer que tudo aquilo que possa ser levado de uma vez para o turno inteiro deve ser levado e ficar lá, não é? Quer dizer, é tudo aquilo que tenha estabilidade e possa assim ser feito, mas isto está-nos a obrigar a repensar uma série de circuitos e de maneiras de trabalhar e de, reparo, desde logo, a visita clínica é completamente diferente. Nós vivíamos muito juntos, em grupo, a discutir o doente à volta da cama do doente e agora não é adequado estarmos nesse posicionamento, portanto, isto leva-nos a uma reformulação enorme do nosso trabalho. Vou estar aqui também para apoiar hospitais ou serviços de medicina intensiva com menor dimensão. Na prática, assume-se que no São João, na prática, teve equipas ou tem equipas dedicadas à Covid. O que é que é mais indicado para estes hospitais mais pequenos, uma vez que não têm recursos suficientes, muitas vezes, para garantir este tipo de respostas? Seria importante ter uma rede nacional organizada para isto, para ter equipas dedicadas ou não? Qual é que é a sua opinião? Quer dizer, eu creio que os hospitais que não têm serviço de medicina intensiva não devem responder a doente crítico. Claro, claro. Os hospitais que têm serviço de medicina intensiva têm que se preparar para esta resposta. Portanto, eu sou muito lá está a tal coisa, não mudar em crise. Nós temos uma rede. Essa rede responde, aliás, há um texto de rede de referenciação, 2016, na CSS. Essa rede tem respondido, tem respondido com os cacete de câmaras. Os intensivistas e os e os enfermeiros intensivos têm sabido responder com os cacete de câmaras e cacete de recursos e feito um excelente trabalho. Não devemos mexer na rede. Devemos capacitar e aumentar cada um dos podos dessa rede. Mas neste caso, em termos de equipas, acha que devemos ter equipas dedicadas ou podem existir equipas mistas, Covid e não Covid? Sim, como eu digo, devemos ter equipas dedicadas absolutamente. Equipas dedicadas Covid, médicos e enfermeiros assistentes operacionais e assistentes técnicos e devemos ter equipas nas áreas não Covid, até porque estamos sempre dois ricos de disposição diferente, que permite um backup mais fácil em caso de alguém ficar cansado ou doente. Há aqui várias perguntas de natureza organizacional. Muitas preocupações sobre a nossa capacidade de resposta no pico da epidemia em Portugal. Também não praticamente temos de ter muita integração, ou pelo menos potencialmente integração, de mais ventiladores no sistema de saúde português. Qual é que é uma visão geral do professor sobre esta matéria? Capacidade de resposta, integração de novos equipamentos, treinos profissionais. Qual é que é a sua perspectiva sobre a capacidade de resposta real que vamos ter a esta epidemia? A minha visão é que partimos de um ponto bastante baixo. Isto é, nós temos um rácio de camas por 100 mil habitantes e um rácio de camas intensivas por camas das lutas, que é bastante baixo. É dos mais baixos da Europa. Se não fizermos nada e a curva for semelhante à da Lombardia e da Itália, nós vamos ter problemas muito significativos. A perspectiva que eu tenho, como presidente do colégio e como participante na Task Force Nacional de Intensivos, que tem acompanhado este processo, é que estamos a fazer muito. Isto é, há muitos hospitais, não todos, mas há muitos hospitais a fazer um enorme esforço de reformulação, de capacitação e de expansão. Eu insisto na expansão, precisamos mesmo de mais camas. E, portanto, eu estou confiante com este esforço e com a aquisição também de mais equipamento, nós possamos responder se conseguirmos também atenuar a tal curva de entrada. Isto é, se não entrarem os doentes todos, de repente, e amaciarmos essa curva. Nós também já estamos aqui a aproximarmos aqui do nosso tempo limite. Eu já agora fazia uma pergunta, que os nossos números acabam por ser muito baixos. Também ainda estamos na fase inicial da expansão, dependendo em Portugal, mas nós continuamos a ter números muito baixos de necessidade de cuidados intensivos, quando comparados, por exemplo, com a Itália, que nos últimos dados apontam-nos entre a semana e a Lomardia, entre 9% a 11% dos doentes acabam por ter necessidade de cuidados críticos. E nós, salvo erro, estamos abaixo ainda de 3%. O professor que encontrou aqui há alguma explicação para esta diferença tão grande entre Portugal e a Itália e que a população, de certa forma, até é muito similar do ponto de vista demográfico à nossa. Eu acho que há um problema de denominador quando comparamos esses números. Isto é, às vezes é difícil ligar a televisão nos últimos tempos, o tempo é pouco, mas quando ligo a televisão vejo percentuais que não nos dizem qual é o denominador. Nunca sei se o denominador é o número de doentes hospitalizados ou se é o número de doentes infectados. E repare, o número de doentes infectados é um denominador terrível, porque dependendo da política que os países têm para testes, estar muito ou testar pouco, a detecção de infectados é muito diferente. Portanto, o indicador que eu recomendo nesse parâmetro de sida intensiva é pôr no denominador doentes hospitalizados. Portanto, este é o denominador e depois se compararmos em relação a doentes hospitalizados, eu não creio que na Europa vai haver grandes diferenças. Estou a falar dos países asiáticos e da China, nomeadamente, mas não creio que na Europa haja grandes diferenças. O único denominador que pode fazer benchmarking aqui é, de facto, o denominador de camas críticas ocupadas sobre doentes hospitalizados. Professor, para fechar, porque já passamos aqui, estamos mesmo no nosso limite e agradecer a sua generosidade pelo seu tempo e de responder a todas estas perguntas. Há muito mais perguntas a aparecer aqui na nossa caixa de perguntas e respostas. Eu chamava só aqui a atenção e também um comentário do professor para as matérias que estão relacionadas com a proteção dos profissionais de saúde. E, efetivamente, estamos a falar de equipas muito reduzidas, que temos atualmente de medicina intensiva e serão sempre reduzidas, e perguntar-lhe mesmo que medidas é que estão a ser tomadas para evitar a infecção e este risco ocupacional dos profissionais. O que é que recomendavam os restantes hospitais para utilizar principalmente nos serviços de medicina intensiva? Portanto, nós temos que usar sempre isolamento de contacto e de cutícula, não é? E depois temos que usar isolamento respiratório, isto é, não usar apenas máscara, portanto, quando estou a falar de isolamento de contacto e de cutícula, estou a falar de toca, estou a falar de uma máscara, o tipo pode ser variável, estou a falar de uma bata impermeável que tem de cobrir até ao fundo mesmo lá, quase ao tornozeiro. Estou a falar de cobre-sapatos e, quando vamos entrar para um coorte de isolamento ou para um coorte de isolamento, temos que usar respirador, isto é, temos que usar respirador B2, ou FFP2, que é o termo clássico, ou N95, e não a máscara silvestre. Portanto, esse é o equipamento de proteção mínimo e aquele que deve ser usado. Se vamos fazer determinado tipo de procedimentos, nomeadamente procedimentos geradores de aerossóis, o que torna a micra de contaminação mais pequenina, nós temos que fazer algum upgrade destes cuidados. E então aí, só nesses casos, nomeadamente para uma intubação, ou para uma tracheostomia, ou para uma broncoscopia, aí teremos que levar a cógula ou capuz cirúrgico e duplo par de luvas se estivermos a fazer uma manobra invasiva. Mas a generalidade da entrada é o isolamento de contacto e de cutícula, mas em termos de proteção respiratória, usar uma máscara FFP2 ou N95. É essencial permanecer seguro. Esta, aliás, se vamos terminar, é uma mensagem fundamental. Esta é uma doença que nos dá muito trabalho, que exige mais recursos humanos, mas que nos retira profissionais, que nos ameaça diretamente. Para estarmos na linha da frente, para estarmos capazes, para estarmos sintonizados, para respondermos a isto, temos que permanecer seguros. Temos que nos vestir e despedir, sempre vigiados por outro. Temos que fazer com calma e com tempo. Temos que programar as nossas atividades. Manter-nos seguros é fundamental. Obrigado, professor. Já agora também, obrigado por essa mensagem. Nós temos mais de 20 perguntas de mais variado nível ainda para colocar. Vamos ter mais oportunidades, certamente, com o professor Zé da Torpaiva, para discutir este tema. De facto, estamos todos a aprender e, certamente, daqui a 10 dias, 15 dias, fará sentido podermos repetir esta sessão, se tiver disponibilidade, porque realmente acabam por se aprender muito e a experiência que o Hospital do São João tem tada a adquirir é muito importante para todos os outros colegas que estão um pouco por todo o país também a ver. E vou começar a responder a estas questões. Não sei se quer deixar uma mensagem final. Agradecer. Agradecer porque precisamos de conversar. Precisamos de... Acho que um dos nossos papéis é contar as nossas experiências uns aos outros, porque aprendemos com uns com os outros. E, portanto, agradecer esta oportunidade. Tenho sempre muito gosto em estar consigo, como sabe, um prazer pessoal estar consigo, mas com este propósito ainda mais e cumprimentar todos aqueles que contribuíram do outro lado com estas perguntas que permitirão uma conversa muito agradável. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Estava a nota também que este webinar vai estar disponível no nosso canal YouTube. Podem consultá-lo agora também de uma forma... Quem quem não teve a oportunidade de assistir, conseguir fazê-lo de uma forma deferida. E também dá a nota que voltamos então na próxima quinta-feira, às 15 horas, dessa feita para discutir a organização do serviço de urgência com o doutor Nelson Pereira, também o profissional indicado pelo Hospital de São João e que também tem tido experiência nessa organização. Professor José Artur Paiva, muito obrigado por esta generosidade de estar aqui connosco hoje e a todos até à próxima. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço.